Só ele, sendo Deus, poderia fazer isto. A Bíblia, quando diz que o nome dele é Emmanuel, Deus conosco, a Bíblia está dizendo para nós o seguinte, que Deus, por um homem que ele criou por nome Adão, Deus deu um livre arbítrio para Adão dentro do paraíso. Deus poderia ter dito, Adão, todas as árvores estão aí, mas tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento, a qual eu não vou deixar você tocar nelas, não. A Bíblia diz em Gênesis que Deus olhou para Adão e disse, todas as árvores você pode se alimentar. A árvore do conhecimento e a árvore da vida está aí. Eu não vou fazer nada, você tem o livre arbítrio. Se você cometa a árvore do conhecimento, você morre. Você não pode chegar perto. Deus, ele nunca tira o livre arbítrio do homem. O homem sabe qual é o caminho do bem e o caminho do mal. O homem sabe que a porta larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição. A porta estreita, a porta apertada, o caminho difícil, o caminho da renúncia, o caminho com Deus. É o caminho que leva para a salvação. Deus dá um livre arbítrio para o homem. Diz a Bíblia que através de um homem que foi Adão entra o pecado no mundo. O pecado da conotação é ao alvo. Há quatro maneiras de pecar. Primeiro, pecado é ao alvo. Segundo, transgressão, 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 além de Deus. Sabendo que não pode mais faz. Terceiro, iniquidade. Iniquidade é aquele que quer tornar santo, quer tornar profundo aquilo que é santo. E quatro, abominação. É o pecado abominável do qual fere a santidade de Deus. Através de um homem, por nome Adão, entra o pecado no mundo. E aqui é onde a gente faz uma lembrança de quem, além de Deus, era necessário. Um homem, enfim, e venceu o pecado. Por quê? Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem entrou a salvação no mundo. Quem pode dizer glória a Deus? Dentro desta característica, nós vimos as diferenças entre Adão e Jesus. Por Adão entra o pecado, por Jesus entra a salvação. Por Adão entra a desobediência, por Jesus entra a desobediência. Por Adão entra a morte, por Jesus entra a vida eterna. Se Adão fecha o paraíso e ninguém entra mais na presença de Deus. Jesus vem da prata, da cruz e diz, eu sou o caminho a verdadeira viva. E ninguém vai para a emoção do mundo. Adão agora vai suar para comer o seu pão. Adão derrama suor, Jesus derrama o seu sangue, carnesim na cruz e diz, eu sou o paquete, pera o boneco no meu sangue, eu já mais o lanço ele fora. Adão traz...